Entrando no ar e eu não podia estar melhor acompanhada do que da Helena, da Rara Joias. Nós aqui na Rara Joias, temos joias maravilhosas, não é Helena? A Helena que esteve fora das gravações, não dos comerciais, mas por um bom motivo, não é? Porque o lindo João já chegou e a coisa mais linda, mamãe de primeira viagem. Mas voltou assim, deslumbrante, não é Helena? A gente volta com brilho no olho, não é? É, renovada, uma energia muito boa, muito positiva. É maravilhoso, não é? E cheia de inspiração, porque toda hora é hora de ganhar joia. Helena, o que tu trouxesse hoje pra nós, Helena? Hoje a gente trouxe as tendências agora, primavera, verão. Então é um pouquinho de tudo que vai ser falado agora nas próximas estações. Então muita cor, muito brilho. Não, o que é isso aqui, Helena? É, super tendência esse brilho. Super delicado, não é? Sim. São cores que combinam, que compõem. Então agora vem a estação mais quente, a estação que a gente quer se mostrar, que é colorido. Então a nossa coleção tá incrível. E conforme for passando, a gente vai trazer um pouquinho de cada segmento pra vocês conhecerem. E o que que vem por aí em termos de tendência, assim, em joias? Vem muita cor, vem brilho misturado. Vem agora as garventilhas também mais curtas. Então vocês vão ver muita tendência, muitas formas geométricas também. Então é uma forma da gente tá compondo. Claro. Tá usando e ficar bem, né? Esse teu brinco já é um bom exemplo disso, não é? Sim. Dessas formas geométricas. A forma geométrica, ele apesar de ser um brinco mais firme, ele tem muita presença também. Muita, muita. Então agora vocês vão ver bastante isso, bastante movimento também. As formas geométricas bem firmes, né? E o brilho a que tu te refere é esse tipo de brilho, Helena? Esse, esse maravilhoso. É o maravilhoso esse anel, lindo. As texturas também, muito lindas. E o ouro branco entrando bastante também. O ouro branco também. Porque agora que acontece, a gente começa a ficar mais verão, mais sol, bronzeada. Claro. Então o ouro branco vem pra compor. Ele realça. Então as peças com bastante imponência, assim. Então hoje a gente trouxe só um pra quem é fã do ouro branco. Claro. Esse é o momento, né? É, mas aqui toda semana vocês vão ver todas as novidades da Rara Joias. A Rara Joias que atende num escritório ali, aqui na Mostardeira, não é? Sim. E tem que marcar a hora, não é, Helena? Sim. A gente atende na Mostardeira, segunda a sexta, com hora marcada. A gente sempre tá de portas abertas, esperando vocês. A gente tem nossos telefones aqui. Estamos aguardando todos vocês. Pois é, mas antes, ó, de a gente começar o moda mesmo, eu quero falar deste meu anel aqui, que todo mundo me pergunta, não é, Helena? Então pra quem perguntou e ficou sem resposta, esse anel foi um anel que a Helena confeccionou pra mim, não é? Sim, esse anel bárbaro. E que todo mundo quer saber, Helena. Esse anel a gente fez pra carne, sobre encomendas. Pois é, e dá pra fazer com outras pedras também, não é? Dá, também. A gente pode usar mais cores também, dá pra ser com pérola. Aí fica a tendência da cliente, né? O cliente gosta. Então está respondido, pras muitas pessoas que me perguntam, esse anel a gente encontra com ela. Helena, super bem-vinda de volta. Obrigada, estava com saudade já. O teu filho é lindo de morrer, com um olhão azul maravilhoso, igual o da mãe, não é? Que o Eliseu nos perdoe. Mas ele é a coisa mais linda e criança sempre é bom, né? É verdade, a gente tá super feliz, curtindo bastante a nova família agora. É isso aí. Então, ó, vamos começar a nossa primavera com joias da Rara Joias. Você não sai daí, porque o Feminíssima Moda está apenas começando. Tchau. 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 Tchau.